Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Evandro e nessa aula eu vou fazer 4 exercícios sobre o tema histórico da química orgânica foi o que a gente estudou na aula anterior e vamos dar assim prosseguimento do estudo de química para você que está no terceiro ano pessoal, eu não consegui encontrar na internet questões sobre o tema, tá? histórico da química orgânica, então eu acabei criando 4 aqui para a gente relembrar dos principais pontos porque tudo que eu gosto de dar aula aqui eu gosto de revisar com questões, que eu acho uma das formas mais fácil de aprender química é resolvendo então vamos lá gente, vamos aqui para a primeira questão fala o seguinte, qual o nome do químico responsável por dividir a química em dois ramos a química orgânica, estudos compostos obtidos diretamente dos seres vivos e a química inorgânica estudos compostos de origem mineral letra A, Lavoisier, letra B, Begman letra C, Queculei e letra D, B0 galera, uma questão bem tranquila a resposta vai ser o que? letra B de bola, então esse cientista o Begman fez a primeira grande divisão da química que nós tivemos que foi no ano de 1777 então ele dividiu a química em química orgânica que estudaria os compostos obtidos diretamente dos seres vivos e a química inorgânica que estuda os compostos de origem mineral você estuda aquilo que não vem de ser vivo essa foi a grande divisão que nós tivemos da química, a primeira grande divisão na verdade, então foi aí o químico chamado Begman beleza pessoal, bem tranquilo sem muito mistério segunda questão aqui qual o nome da teoria segundo a qual somente os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos então vamos lá, letra A teoria da gravidade letra B, teoria das cordas letra C, teoria de Dalton e letra D, teoria da força vital galera, a resposta é bem tranquila é letra D de doido, que beleza então gente, na letra D de doido ela fala exatamente o que é essa teoria que é a teoria da força vital segunda teoria da força vital somente os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos essa teoria da força vital ela foi proposta por Bezelius então Bezelius aí que era um dos grandes químicos que nós tínhamos anteriormente na química, nos seus primórdios ele trouxe essa teoria aí segundo ela ela somente seres vivos produziriam compostos orgânicos tem uma força dentro deles que faria eles produzirem então aí, chamada essa teoria de teoria da força vital beleza pessoal? então bem tranquilo aí sem muito mistério também a terceira questão aqui em 1828 um dos discípulos de Bezelius Friedrich Holliard que assim que se pronuncia conseguiu por acaso obter aquecendo o cianato de amônio uma substância contra a naurina e no sangue conhecida pelo nome de letra A, ácido carbônico letra B, ureia letra C, gás oxigênio e letra D, hemoglobina galera, qual é a resposta aqui? é a letra B de bola em 1828 esse químico aqui o Friedrich Holliard ele fez algo que a gente chama de síntese da ureia então foi aí uma das sínteses mais importantes que nós tivemos aqui porque pessoal ele pegou o cianato de amônio que era um composto inorgânico aqueceu e obteu a ureia então ele provou em laboratório que a teoria da força vital estava errada porque era possível sim através de composto inorgânico como o cianato de amônio produzir composto orgânico aqui como a ureia que a gente encontra aí na urina e no sangue beleza? então a resposta aí é letra B de bola uma questão bem tranquila aí sem muito mistério gente, a quarta e última questão aqui em 1858 o cientista traço definiu a química orgânica como a parte da química que estuda os compostos de carbono o nome do cientista é Augusto Quecoulet Filioli Bezelhos ou Lavoisier galera a resposta aqui letra A de amor então Augusto Quecoulet ele trouxe a definição moderna que a gente tem de química orgânica a química orgânica seria aquela que estuda os compostos do carbono os compostos que tem carbono em sua estrutura estão dentro do que a gente chama de química orgânica então Augusto Quecoulet trouxe essa definição moderna que a gente utiliza até hoje de química orgânica que vai ser a química do carbono que a gente vai passar o ano todo estudando a química do carbono que é a química orgânica beleza pessoal então esse é o vídeo de hoje se você gostou eu venho pedir que você se inscreva no canal ajude a gente com esse projeto a gente vai ter aqui um curso completo para você no terceiro ano vai ser um dos cursos mais completo do YouTube mas em compensação eu peço que vocês se inscrevam no canal uma forma de eu vou continuar mantendo esse projeto aqui tá bom então forte abraço a todos e até mais valeu pessoal